Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é meio controverso sobre tudo que a gente aprendeu ou sabe sobre o nosso planeta Terra. Então se gostar, deixa aquele like e se achou interessante, compartilha-me. E se não é inscrito, se inscreva. A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte. Primeiro o casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Por fim, o masto foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra-esférica. Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Por um momento, ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu, facilmente chegaríamos a essa conclusão. Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em Terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para a surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Os pesquisadores perceberam, então, que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos, que inicialmente atribuímos ao efeito fata-morgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos. São as famosas miragens. As miragens é o efeito fata-morgana. Ocorre a formação de imagens, imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso, o telescópio. E o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo. E tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de esperamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que, usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam. Foi o caso do uso de telescópios neutonianos, em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pode ver coisas que a gente não via. Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos óticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fata-morgana, na verdade, ocorrem pela reflexão, é um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fata-morgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Essa conclusão nos ajudou a explicar três fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte. O porquê primeiro some o casco e depois o barco. E o porquê, quando um observador está mais alto, ele consegue enxergar mais longe. Concluímos, então, que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno ótico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura, está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas. Entre os experimentos de visualização a longa distância realizados com telescópios, o de maior impacto foi no lago Titicaca, onde a equipe tentou registrar imagens a 110 quilômetros. O local foi escolhido devido à baixa umidade do ar em algumas épocas do ano, o que é um fator primordial para o resultado. Estamos vendo aquele lá, lá no fundo, está vendo lá? Essa é a gente, essa é a gente, essa é a gente, essa é a gente, nós estamos lá no lado do fundo. Nós estamos vendo aquele lá, aquele lá. Nós estamos conversando aqui com o prático do barco Tereza de Maia, ele é um habitante da Índia de Curos, ele é da civilização Aymara. É possível visualizar, olhar o outro lado da margem ou não é possível? Sim, sim, é possível. Sempre? Sempre, porque o nosso lago, nós pensamos que é como uma mesa, o nosso lago. Quantos quilômetros visualiza de antes? Quantos quilômetros? Eu, agora, vejo, aqui vamos chegar quase a 60 ou 50 quilômetros. Com o telescópio, a equipe conseguiu registrar imagens a uma distância de mais de 100 quilômetros, o que seria impossível na teoria da Terra esférica, pois a curvatura teria uma altura de 237 metros, equivalente a um prédio de 79 andares. Esse experimento é mais uma prova de que a Terra não pode ser uma esfera. E o resultado do experimento com as ondas de rádio? Os pesquisadores usaram antenas parabólicas, onde no modelo da Terra esférica, a comunicação seria impossível, pois o mínimo obstáculo impossibilitaria, já que na distância em que foi realizado o experimento, a curvatura da Terra geraria um obstáculo de 3,84 metros de altura. Conexamos! Está aqui, ó, pegou, estamos com conexão aqui. Está respondendo, está respondendo, a máquina está respondendo. 22, ó, retornando, estou tendo conexão com o teu computador aí. Mas a gente teve retorno de ping aqui, ó, a conexão está estabelecida. Dá sinal que a gente conseguiu escanear lá e conseguir encontrar aqui. Foi estabelecida a comunicação, né? Está provado que nessa distância a gente conseguiu estabelecer a comunicação. Sim, a gente sabe que qualquer interferência no meio do caminho ali não era para ter conseguido comunicar, né? O teste com as ondas de rádio foi, digamos, inusitado, porque na altura que a gente situou as nossas antenas e com a concepção da Terra esférica, a gente já começou a trabalhar com uma obstrução praticamente total da zona de Fresnel, que é a zona, a região onde acontece a propagação das ondas de rádio, o que se tornaria impossível uma comunicação entre os dois pontos. No entanto, com a ideia das águas niveladas, a gente teria aproximadamente 50% da zona de Fresnel desobstruída, o que poderia permitir já uma comunicação entre os dois pontos, mesmo que fosse precária, e como ocorreu. Essa é mais uma prova da planicidade das águas, refutando o modelo esférico da Terra. E quanto ao experimento da curvatura geodéssica realizada em prédios? Foram feitas as medições das bases e dos topos de dois prédios, um em Torres, Rio Grande do Sul, e outro em Natal, Rio Grande do Norte, distantes 3.050 quilômetros um do outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Pensando na Terra como um globo, a expectativa inicial era que as medidas fossem diferentes, mesmo que em poucos metros. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os dois prédios estão nivelados e abrumados. E aqui o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui o ponto da base do prédio lá. E a altura dele é que, como a gente faz esse cálculo aqui, nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. Nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. As medidas idênticas da distância entre as bases e os topos comprovam que entre os dois prédios não existe nenhuma curvatura, provando que a Terra não tem formato esférico. No experimento da curvatura geodéssica na água, foram obtidos três pontos com GPS de alta precisão na Represa de Três Marias, em Minas Gerais, cuja extensão ultrapassa os 70 mil metros. Esse primeiro ponto, a elevação em relação ao nível do mar está a 556 metros de altitude. O segundo ponto também apresentou o mesmo resultado, 556 metros de altitude. Se o terceiro ponto for diferente, a água estaria acompanhando a curvatura da Terra, se as medidas forem iguais, estará comprovado que não há curvatura, e sim planicidade nas águas. E a medida do terceiro ponto surpreendeu os pesquisadores. Aqui a gente também obteve essa mesma medida, 556 metros a nível da lagoa. Analisamos os dados coletados pelos equipamentos e todos os pontos mostram o mesmo resultado, a mesma altitude, mostrando assim que a água da Represa se mantém nivelada. Estes dados derrubam a teoria da Terra esférica, porque, segundo essa teoria, as águas deveriam acompanhar a curvatura da Terra. Só que em uma curva não existe nível. As três medidas de altitude foram idênticas, provando que não há curvatura, e sim planicidade nas águas. E qual o resultado do experimento com laser? Será que as equipes visualizaram a luz do laser na outra margem? Nós estamos aqui no experimento noturno, no reservatório da barragem Três Marias. Nós estamos na margem do lago. O posicionamento do laser está aqui junto ao lago, a um metro e meio, mais ou menos, do nível da água, onde está o outro, o segundo laser, que está também na mesma posição, exatamente a um metro e meio do nível da água do reservatório. A CIDADE NO BRASIL Como vocês podem ver, os dois aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 quilômetros. A gente conseguiu com sucesso hoje fazer um experimento e a gente está provando com isso que a Terra não tem o formato que a ciência acredita que tem. Então, como nós estamos a 18 quilômetros, não há nenhum desnível da água daqui até a outra equipe que está a 18 quilômetros. É exatamente nivelado. Nessa distância, teria que haver uma obstrução visual em virtude da curvatura de aproximadamente 6 metros. E a gente conseguiu receber o sinal de um canhão de laser da outra margem, em 18 quilômetros, e um pouco mais de um metro do nível da lagoa. Esse é o teste definitivo que não existe curvatura. Para garantir a precisão do resultado, os pesquisadores decidiram realizar um experimento surpresa. Com as equipes ainda posicionadas em seus locais, foi disparado um farol de luz que deveria ser observado a 18 quilômetros na margem onde se encontrava a equipe de topógrafos que usavam uma estação total. Nessa distância, a curvatura da terra teria uma elevação de 6,3 metros, o equivalente a um prédio de três andares. Está vendo? Baixa. Está vendo? Baixa. Está vendo? Está vendo? Estou. Nível d'água. Nível d'água. Vou anotar aqui, você lê o ângulo, as condenadas aí. Está. Aí você pega essa altura aí que... Aí vai anotar. Não está piscando até o nível d'água. Está no nível d'água. Mas é com quantos metros de altura? Zero. Está piscando na água, né? Está na água. Está na 10 centímetros da água. Ah, não. Beleza. Então vou anotar o ângulo aqui. Pera aí, ô... Ô Wilson. No decorrer do experimento, foi adicionado um laser sem avisar os topógrafos. Você está vendo mais alguma luz? Não, não. O senhor, o senhor, o senhor, viu o laser agora? Viu o laser? Viu o laser. Viu? Viu o laser? Morreu então. Baixa o laser. Está bom isso. Espera aí. Deixa, deixa. Espera mais um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos embora. Viu o laser? Vou baixando. Baixa um pouquinho, né? Você tem que... Está vendo o laser? Está vendo a luz ainda? Está vendo a luz ainda? Agora não. Está vendo o laser aí. Ô, ô, ô. Está bom, Will. Só um minutinho. Ô, Randy. Você está vendo aqui? Bicho, acabou. Já era. Não tem? Mas no nível d'água, ele está lá dois metros e pouco. É. Agora, pois é, agora. Deu. Bora. Agora. Não precisa fazer mais nada. Podemos ir, né? Nós estamos com um telescópio, nós estamos com um nível de precisão, um nível ótico, com um topógrafo, estamos com a estação total, que é um equipamento de topografia utilizado para medidas e determinação de nível. Então, nós estamos aqui a 18 quilômetros, marcados com GPS, numa ilha, numa ponta da lagoa, a 18 quilômetros do equipamento de topografia que está lá com o pessoal. Então, nós colocamos um farol e aí o equipamento de topografia consegue visualizar o farol no nível d'água. O farol colocado no nível d'água consegue ser visualizado por um equipamento de topografia que está posicionado a 18 quilômetros. E o engenheiro fica perplexo diante do resultado do experimento. Podemos ir, né? Essa é uma prova inquestionável de que a Terra não é uma esfera, pois as águas são niveladas. E o resultado do experimento com laser realizado no lago Titicaca. está pegando aqui no morro. Olha ali, está pegando aqui no morro. Está pegando uma árvore em cima da gente aqui. Olha o deles. Olha o deles. Vocês estão apontando de vocês também? Está vendo, a gente está vindo de vocês. Só que está muito alto. Está muito alto. Abaixa, abaixa, abaixa. Olha, está quase com a gente. Olha lá, viu, 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 viu. Dá para ver. Está nesse rumo. Deu, deu, deu. Só que aí, apareceu de novo. Aí, deu de novo. Olha, deu, deu. Parou, parou aí, parou aí. Mais para a esquerda. Parou, parou aí. Para aí, para aí. Para aí. Está iluminando aqui. Está iluminando aqui. Está jogando lá também. Olha lá, está pegando a luz. Aí, olha, está iluminando aqui. Nós já fizemos os primeiros testes e o laser da equipe número 1 já apareceu aqui na copa das árvores que estão do lado da gente. Então, as árvores aqui devem ter mais ou menos uns 2 metros, 2 metros e meio. Então, daí a gente já de imediato começa a descartar a hipótese da terra ser esférica, pois nós estamos a 35 quilômetros de distância da equipe número 1 em linha reta, de ponta a ponta, pelo lago, pelo nível do lago. E segundo a teoria da terra esférica, esses 35 quilômetros deveriam ter no mínimo 23 metros e 98 centímetros de curvatura da terra. Então, seria impossível uma comunicação luminosa como a gente acabou de ter. O resultado foi positivo aqui. Nós conseguimos ver o laser da outra equipe lá. Eles conseguiram enxergar a gente também. A mais de 30 quilômetros, não teve a curvatura aí. Planicidade total, né? A pesquisa aqui foi excelente. Bom, pessoal, aqui, com esse teste de visibilidade com laser, a equipe 2 e a equipe 1 em 1 ponto a 35 quilômetros, realmente houve uma comunicação visual a uma distância de 35 quilômetros. Isso deveria existir uma lombada de mais ou menos, aproximadamente, 24 metros. Não era para nem o grupo 1, muito menos o 2, estar enxergando as luzes. Mas como seria possível projetar um raio laser de uma margem à outra a 35 quilômetros de distância se na teoria da terra esférica haveria uma curvatura de 24 metros de altura? E os equipamentos de laser estavam posicionados a 2 metros de altura, paralelos ao nível da água. O lago Titicaca tem um ancho de 65 quilômetros e um largo de 165 quilômetros. E outras pessoas dizem que o lago é enovalado, não? Mas não, é uma superfície plana, é um espelho o lago Titicaca aqui em Perú. Se você olha, por exemplo, de 30 a 40 quilômetros, o lago se vê plano. Essa é mais uma prova inquestionável da planicidade das águas, que derruba definitivamente a teoria da esfericidade da terra. A gravidade é a teoria que a ciência considera como o principal fator para manter tudo em harmonia num planeta esférico. A água não sai da terra porque tem uma força central puxando ela para o centro da terra, que é a gravidade. Não existe. Segundo os experimentos, a gravidade não existe. Dos fundamentos da natureza, prumo e nível derrubaram a teoria da gravidade. O prumo é um instrumento usado para aferir a verticalidade. É de uso fundamental na construção civil para garantir a verticalidade das edificações. Essa ferramenta a gente usa para deixar a parede no prumo certo, porque não pode ela ficar fora de prumo, porque a parede pode cair. Então esse prumo é usado para isso, para ficar bem certinho no prumo, não para lá nem para cá, certinho ali no prumo. O uso do prumo é a única maneira de garantir que a construção está sendo erguida em alinhamento vertical. O nível é um instrumento usado para medir inclinações. É fundamental para garantir a horizontalidade. Usado amplamente nas áreas da construção civil, topografia, fotografia, astronomia, entre outras. O modelo mais comum é o de bolha. Qualquer construção tem que ter o nível e o prumo. Se ficar fora do prumo ou do nível, a parede pode cair um dia, essa casa pode cair. Este equipamento é um sistema de vasos comunicantes. E é usado em laboratório para demonstrar o comportamento do nivelamento da água. Seja qual for a posição que coloquemos no sistema, a água que está dentro dele vai sempre buscar o nivelamento. Esse comportamento do nivelamento pode ser comprovado não somente em laboratório. Conseguimos comprovar em experimentos de campo, em lagoas, lagos e nos mares. Esta é uma versão micro do que encontramos em todo o planeta. As águas niveladas. Comprovando-se que a água se mantém nivelada, tanto em ambiente micro quanto macro, comprova-se também que a gravidade não existe. Pois se essa força existisse, as águas acompanhariam a curvatura do planeta. Mas então, que forças atuam para manter a harmonia num planeta não esférico? Os pesquisadores de Dakila e do Centro Tecnológico Zigorates concluíram que, dentre os fundamentos da natureza, as quatro principais forças que, atuando em conjunto, nos mantêm firmes no solo são o magnetismo, a densidade, a pressão e a luz. Os pesquisadores denominaram esse conjunto de forças de MDPL. Dentre as quatro forças do MDPL, o magnetismo, ao contrário do que a ciência considera, é uma das forças mais fortes que atuam na Terra. É a principal força que mantém tudo em equilíbrio. Desde as ligações de um átomo até o campo magnético terrestre. Uma forma de estudar a atuação do campo magnético nos corpos é realizar um simples experimento, onde transformamos em ondas mecânicas a energia cinética, originada pela atuação do campo magnético em um objeto. Isso pode ser reproduzido, lançando um objeto na água. Qualquer que seja a forma do objeto, as ondas produzidas serão sempre circulares, pois são moduladas pelo campo magnético terrestre. Observe que, independente da forma do objeto, as ondas produzidas na água terão sempre padrões circulares. Isso ocorre porque as ondas na água estão sendo moduladas pela influência do campo magnético terrestre. Não existe. Segundo os experimentos, a gravidade não existe. Mas indo mais além, para provar ou para sustentar a esterilidade da Terra, sem que as pessoas caíssem, prédios, animais, construções, as águas, principalmente, não saíssem voando espaço afora, para justificar as pessoas fixas na superfície terrestre, sem serem jogadas fora com o giro do planeta, eles criaram uma força mágica chamada gravidade. Mas essa força mágica é derrubada pelo prumo e o nível. Porque o comportamento físico das águas é buscar o nivelamento, ou a física também está errada. Se o comportamento físico das águas, segundo a nossa física, é buscar o nivelamento, como é que ela vai se fixar em uma bola, em uma esfera, sem sair voando? Então, o espaço afora sem buscar o seu nivelamento. Então, são duas coisas contraditórias. E mais ainda, para justificar as estações, eles resolveram inclinar uma bola, 23 graus. Não há como inclinar uma bola, uma esfera. Impossível. Mas vamos lá. Como que um planeta ou uma bola, uma esfera, ficaria inclinada e as águas não saiam? Vamos dizer assim. Ah, mas tem o eixo imaginário. Eixo imaginário, mesmo que existisse um eixo físico, o que estaria inclinado seria o eixo. E não é uma esfera. Qualquer posição que colocar a esfera, não há como incliná-la. E sim um eixo. Um eixo imaginário, já é uma ilusão. Se é imaginário, é uma ilusão. Então, é uma outra contradição. Não há. Eles criaram esse eixo, que não existe, para justificar as estações em uma esfera, em um modelo globular. Isso não é possível. Bem, em uma esfera, com certeza não moramos. Porque o comportamento físico das águas não condiz com a realidade dos fatos. E, através do prumo e nível, esta teoria está totalmente derrubada. Extinta. Como que seria a Terra? A visão primeira, a Terra é absolutamente plana. Mas esse plano vai até aonde? Ele é quadrado? É um círculo? Olhando do alto, a impressão que se tem é que a Terra é plana. Cientistas do passado tinham apenas os olhos para observar e o raciocínio para criar possibilidades. Os antigos, mais antigos, utilizavam o modelo da Terra plana, quadrada, triangular, geóide. Mais tarde, outros cientistas definiram que o modelo mais adequado seria estérico, geóide. Colocando uma estaca num ponto e outra a 800 quilômetros, mas eles não levavam em conta a altitude, não tinha GPS, não tinha nada. Então, realmente, essas ideias não tem como, hoje, com a tecnologia que temos, levar em consideração. Pois tudo que temos hoje derruba essas teorias. Qualquer experimento hoje consegue provar que o globo não existe. é impossível. Mas então, como podemos determinar o real formato do planeta? Os pesquisadores do CTZ coletaram informações sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas em diversos locais do planeta. Nessa pesquisa, que durou vários anos, registraram imagens de câmeras instaladas em todos esses locais durante o dia e a noite. Encontramos várias diferenças na trajetória do Sol. Uma das mais significativas foi entre a Austrália e a Argentina, que estão no mesmo trópico. Enquanto na Argentina o Sol se movimenta a aproximadamente 180 graus, na Austrália se movimenta a quase 270 graus, o que seria impossível no modelo esférico da Terra. Outro exemplo significativo foi nas Ilhas Canárias, onde um time-lapse das estrelas mostrou um movimento circular incompatível com o modelo esférico da Terra. Esse movimento só seria justificável se o local fosse próximo aos polos numa Terra esférica, o que não é o caso. Nós só não entendemos que com tantas discrepâncias que encontramos e com a tecnologia que temos disponível hoje, nenhum pesquisador, nenhum cientista, nenhum astrônomo, nenhuma agência espacial do mundo percebeu nada disso. A discrepância na comparação da trajetória do Sol e das estrelas entre os diferentes pontos, quando relacionados à sua posição geográfica no mapa mundi, possibilitou gerar um novo modelo geográfico dos continentes. Nesse modelo, os continentes apresentam tamanho e posição um pouco diferentes do mapa mundi atual, tendo o Polo Norte ao centro e os demais continentes ao redor. Esse novo modelo foi denominado de Terra Convexa. Chamamos de Terra Convexa porque os continentes apresentam um relevo convexo, iniciando no nível do mar, subindo ao ponto mais alto, retornando ao nível do mar. Conforme análises altimétricas, todos os continentes apresentam uma convexidade em seu relevo. De acordo com as pesquisas, na Terra Convexa, o campo magnético apresenta a seguinte disposição, sendo que o Polo Norte magnético está aproximadamente no meio do planeta. Devido ao campo magnético em qualquer local da superfície do planeta, uma bússola sempre irá apontar para o Polo Norte, pois o Polo Sul representa toda a sua borda. O campo magnético também é responsável por modelar o formato da nossa atmosfera, que toma a forma de uma lente plano-convexa. Desta forma, a atmosfera, formada por diversos gases e água no estado gasoso, toma a característica de uma gigantesca lente de aumento com alto grau de refração, responsável pelo dia e pela noite. O seguinte experimento simula o comportamento do dia e da noite. Usamos uma lente plano-convexa, um modelo dos continentes e uma fonte de luz externa simulando o Sol. O resultado é um modelo do dia e da noite nos fusos horários correspondentes. O que nos ajudou muito nessa pesquisa foram as informações que nós coletamos do nosso próprio Observatório Astronômico do Centro Tecnológico Zigurates. Desta forma, os pesquisadores concluíram de que a Terra não é esférica, nem geóide, mas sim convexa nos continentes e plana nas águas. Dentro dessa concepção, a Terra é como um enorme e disforme asteroide, flutuando no espaço, cercado por uma camada muito alta de gelo em toda a sua borda. E como funcionam os satélites na Terra complexa? O campo magnético do nosso planeta é o principal responsável por manter os satélites em órbita. Resumidamente, existem dois tipos de satélites, os geoestacionários e os orbitais. Os geoestacionários se encontram, aparentemente, fixos em uma posição sobre a superfície do planeta. Digo, aparentemente, pois sua órbita tem que ser corrigida periodicamente. Já os satélites orbitais se encontram em órbita sobre a superfície do planeta. Possuem rotas e altitudes diversas, de acordo com a aplicação de cada um. E por que as fotos da Terra tiradas do espaço mostram uma curvatura? Lançamos diversas sondas atmosféricas e percebemos que as imagens registradas nas altas camadas da atmosfera começam a apresentar uma certa curvatura após determinada altura. Isso ocorre nas altas camadas da atmosfera, acima da estratosfera. Ou seja, numa janela de avião, você não irá observar essa curvatura. Constatamos que este efeito não ocorre em função da suposta curvatura do planeta, mas sim devido a dois fatores. O primeiro, em função da grande lente plano-convexa da nossa atmosfera. O segundo, em função da teoria da curvatura da luz proposta por Albert Einstein e comprovada experimentalmente em 1919. Segundo a teoria de Albert Einstein, a massa de um grande objeto pode criar uma curvatura no espaço-tempo ao seu redor capaz de curvar a trajetória de um feixe de luz em suas proximidades. Esse fenômeno se denominou de lentes gravitacionais. Uma lei física comprovada tem que funcionar tanto em ambiente macro quanto micro. Dessa forma, as lentes gravitacionais foram comprovadas através de observações astronômicas de objetos de grande massa. Então, concluímos que a curvatura da luz nas altas camadas da atmosfera ocorre também em função da massa do próprio planeta e do campo magnético dele. Fabricamos em nosso laboratório uma lente gravitacional física capaz de corrigir a curvatura da luz nas altas camadas da atmosfera. E nos experimentos chegamos ao grau 0,22 para a correção total. Isso pode ser comprovado também através de simulação computacional. Essa lei se aplica também a outros corpos, como exemplo a Lua e os planetas que conhecemos do nosso sistema solar. Eles aparentemente são esféricos quando observados através de telescópios, porém não sabemos o seu real formato. Ou seja, nem sempre o que vemos representa a realidade. Para facilitar o entendimento e compreensão do novo modelo do planeta, os pesquisadores construíram maquetes em escala dos modelos esférico e convexo. Fizemos uma maquete na escala geográfica justamente para que as pessoas tenham uma clareza maior, uma visualização com muito mais facilidade para o entendimento de como realmente é a Terra. Segundo o relatório, segundo toda a pesquisa que foram realizadas pelos nossos pesquisadores, chegamos à conclusão desse formato da Terra. Música Estamos condicionados desde crianças a aceitar que o nosso planeta tem este formato redondo. Mas se eu disser que não existe uma imagem sequer real de nosso planeta por inteiro? Até hoje, nenhuma das agências espaciais desses órgãos conseguiram registrar uma imagem por inteiro de nosso planeta. Com toda a tecnologia e avanço da ciência, essa imagem ainda não existe. Então como é que são feitas todas essas belas fotografias que nós vemos na internet, em pôsteres, em filmes? É muito simples. São tiradas imagens locais, passadas para um programa de computador, então elas são manipuladas, forjadas para o formato que nós conhecemos hoje. Essa imagem, bela, dessa fotografia do planeta azul que nós conhecemos, não passa de uma propaganda, assim como tantas outras que nós vemos diariamente. De acordo com as pesquisas feitas, os cálculos e as medidas retiradas do nosso planeta, este não é o seu real formato. O real formato de nosso mundo é este. Ele é convexo em seus continentes e nivelado nas águas. Eu fui contratado para construir o modelo do globo e da terra convexa. Nunca eu pensei que a terra tivesse um outro formato. Eu sempre acreditei que a terra fosse um globo, uma esfera toda redondinha, toda certinha, perfeita. Após o término da construção, eu vejo a importância de que não tem como você viver em um planeta sem nível e sem pruma. Eu só posso concluir que o nosso planeta é convexo. Da mesma forma que a imagem de nosso planeta é manipulada, o tamanho e os formatos dos continentes também passam por esse mesmo tipo de problema. Eles são muito diferentes do que nós temos costume de ver nos mapas MUND. Países como o Brasil ou como a Rússia, eles ganham extensões de terras muito maiores do que são informadas, o que explicaria tantos erros de cálculo nas remarcações de terra. Agora, como que nós chegamos a essa conclusão? É muito simples. Se nós levarmos em conta todos os dados numéricos, todas as medidas, as distâncias dos trópicos, dos meridianos, as costas, as extensões de terras e aplicarmos isso no papel, levando todos esses detalhes em consideração, todos esses continentes sofrem grandes distorções, sem exceção. Nenhum deles fica fora disso. Alguns, como eu falei, Brasil e Rússia sofrem um aumento de terra, e outros, como Estados Unidos, sofrem uma diminuição. Durante as pesquisas surgiram fortes evidências da existência de um novo continente. E o que dizer do novo continente, que está muito além das nossas fronteiras? Chamamos de Norte Maior, para quem está aqui na América do Sul, sentido norte, então nós chamamos de Norte Maior. Com a ajuda de oficiais da marinha e da aeronáutica, conseguimos traçar uma logística rumo ao Norte Maior, rumo à Sibéria, rumo à Rússia. Foram diversos fatores que nos levaram a perceber a existência do novo continente. Com o lançamento de diversas sondas atmosféricas, equipadas com câmeras e outros equipamentos mais, conseguimos identificar uma massa territorial que não consta dos nossos mapas, que não faz parte da nossa cartografia atual. E analisando as imagens, principalmente das sondas, percebemos que faz parte de um novo continente, após uma imensa camada de gelo. Após termos dessas imagens, direcionamos nossas expedições até os limites onde um ser humano, ou segundo a autonomia de um navio, era possível chegar. E coletamos muitas evidências de poeiras no gelo, pólen e outras evidências mais que realmente nos levaram a ter certeza da evidência desse novo continente. Então, não há dúvidas de que realmente existe um novo continente, novas terras, além da grande massa de gelo que nos impede de ultrapassar. A pesquisa continua, não botamos pés nesse local ainda, tivemos apenas observações à distância. Mas pretendemos chegar nesse local o mais rápido possível. A pesquisa realizada pelo CTZ do Sol, da Lua e das Estrelas, trouxe muitas respostas quanto ao posicionamento dos continentes e o formato da Terra. Em contrapartida, surgiram muitos questionamentos. Definir o real formato da Terra não foi tarefa fácil. Mas, durante as pesquisas, percebemos que o mais difícil estava por vir. Percebemos que o Sol promove muitas anomalias. Sua trajetória, o nascer e o pôr do Sol. Instalamos equipamentos em diversos países, em diversas partes do planeta. E todos esses equipamentos registraram situações diversas, anomalias, que nos fez pensar, repensar sobre a trajetória, sobre o que nós aprendemos sobre o Sol. Seu tamanho, a distância dele para a Terra, não condiz com aquilo que aprendemos. Não condiz com a realidade dos faros. É uma trajetória anômala, totalmente diferente. Dá a entender fortes evidências de que o Sol não é uma estrela da forma como aprendemos. Parece que está muito mais próxima da Terra do que pensamos. Além do mais, a sua trajetória é totalmente diferente. Em diversos pontos, em continentes diversos, a trajetória não condiz com a realidade. Principalmente na Austrália e nas Ilhas Canárias. Por exemplo, na Austrália, ele nasce e se põe quase no mesmo lugar. Na Antártida, é totalmente diferente. Alguns meses do ano, ele fica em um ponto fixo, praticamente sem se movimentar para nenhum dos lados. Com a observação de todas essas anomalias ao redor do mundo, percebemos que há a possibilidade do Sistema Solar ser totalmente diferente do que aprendemos. Ele pode nem existir. Durante essas observações sobre o Sol, percebemos que a Lua também tem um comportamento diferente. A trajetória dela é muito parecida com a do Sol. E seu tamanho também é totalmente atípico. A impressão que temos da Lua é que seu tamanho varia muito. Ou a sua distância em relação à Terra varia bastante durante sua trajetória de 28 dias. Tem dia que está mais próximo, outro mais distante. É como se a Elímpica dela estivesse totalmente dentro de um sistema diferente do espaço da Flora. É como se fosse uma outra realidade. Em função das diversas anomalias observadas no Sol, na Lua, nas estrelas, constatamos que a Terra não gira. Ela não tem um movimento giratório. Podemos considerar um suave bambulê ou uma suave inclinação, mas a Terra, com certeza, não gira. Está imóvel. O mistério envolvendo o Sol é tão complexo que vamos continuar os estudos, vamos continuar pesquisando, porque é de interesse nosso desmendar o mistério que envolve a nossa estrela. E o que muda em nossas vidas saber sobre o real modelo da Terra? Muda tudo, principalmente no sistema acadêmico. As escolas terão que refazer toda a sua programação, todo o seu currículo escolar, a geografia, a astronomia, a matemática, a física. Tudo muda. Tudo que aprendemos, todo o contexto, principalmente em relação ao modelo, a cartografia, a navegação aérea, marítima, a economia de combustível, estratégias militares, a metrologia, a questão climática. Tudo isso muda. Tudo que nós aprendemos estava equivocado. Agora, essa nova realidade nos traz à luz do conhecimento uma nova visão do nosso mundo, uma nova percepção de tudo aquilo que aprendemos a transformação em nossa vida, em nossa questão cultural. A percepção do mundo, do conhecimento, todos os pilares da sabedoria, há uma transformação imensa para todas as pessoas, sem exceção. Então, com certeza, a mudança é para melhor. Mas o que mais muda é a busca pela verdade. Foi isso que nos motivou a realizar toda essa pesquisa, a sede do saber, a sede do conhecimento. E como ficaram os especialistas Mauro Dias e Paulo Parra que acompanharam os experimentos? Eu sempre trabalhei com o conceito de que a terra é esférica. E todos os meus colegas, e toda a cartografia se baseia na esfericidade da terra. um problema até de raciocínio. Por que eu trabalhei tantos anos em uma crença e vou aceitar uma crença nova? Variáveis que tinham que ser explicadas. Enquanto eu não tivesse essa explicação, eu ficava numa dúvida muito grande que me atormentava até. Quando eu pedia sono à noite, eu ficava pensando no assunto. Mas nessa viagem que nós fizemos aqui, na barragem de Três Marias, nós fizemos um teste muito importante que é a projeção de um laser numa distância de aproximadamente de 18 quilômetros. E é sabido pela cartografia e pela concepção da esfericidade da terra que nós não podemos ver uma coisa além de 10 quilômetros. Então, nós presenciamos essa experiência com todo o êxito. Foi feito à noite. O raio laser foi projetado paralelamente ao espelho das águas e o teste foi dado como perfeito e satisfatório. E nós fizemos o maior esforço usando o máximo que nós temos de tecnologia para fazer esse teste. Trouxemos raio laser, trouxemos teodolitos, usamos rádios de comunicação. Então, eu dou por concluído a parte básica dessa pesquisa e eu sinto que até um momento de glória para nós. Então, para encerrar, eu sei que vai ter uma série de confrontações, de dúvidas de outros técnicos, mas nós já estamos convencidos para colocar eles também no estado de pesquisa. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito grande para a ciência terrestre. Eu como engenheiro e todos os estudos que eu fiz para me formar e me especializar sempre considero a terra de uma forma esférica. Então, eu tinha esses preconceitos, mas para a gente iniciar, para a gente fazer, quando nós começamos a fazer os testes e até agora, eu eliminei da minha cabeça os preconceitos que a gente tem para a gente tentar me imaginar sem nenhum conhecimento da terra verificar se ela é esférica ou não. Está clara e sem dúvida nenhuma que a terra na região dos lagos ela é plana. Não houve diferença nenhuma de nível. Então, eu sei que é difícil até para vocês terem a coragem de falar sobre esse assunto aqui. Muitos profissionais se negaram a falar sobre isso aí com medo de ter sua carreira arranhada, sua imagem arranhada por contradizer uma teoria que está há dois mil anos aí, que nunca foi provável na prática, no caso da esfericidade da terra. São apenas teorias, né? Então, assim, em relação às ciências exatas, qual o conceito que vocês dariam aos pesquisadores, às pessoas que ocupam a mesma cadeira que vocês? É importante eliminar esses preconceitos, porque aqueles que entenderem bem essas três forças, o magnetismo, a densidade e a pressão, poderão ter um avanço muito grande tecnológico, desenvolver outros conceitos de transporte, de energia. Eu acho que aqueles que entenderem a partir desse novo conhecimento, procurar a fundo entender, eles vão ter um ganho muito grande de tecnologia. Nós, a raça humana, nós da terra, teremos um ganho muito grande de tecnologia. Eu aprendi uma coisa, que nós temos que ter uma mente aberta para discutir qualquer teoria. Ainda que ela pareça absurda, no início, eu tive essa dificuldade de entender essa revelação. Eu passei meses trabalhando nisso. Estamos chegando ao final de todo o relatório, tudo isso vai ser arquivado, deixado à disposição na internet, para que qualquer pessoa que queira repetir os testes, estará incluindo todos os aparelhos que foram utilizados, toda a tecnologia, todas as coordenadas. Estamos aqui na Represa Três Marinhas em Minas Gerais. Tudo isso será disponível para todos vocês, para que todos possam repetir o teste em casa se quiser. Com isso, esperamos que nossa contribuição para a ciência, para as pessoas, para o governo, para a defesa aérea, não só brasileira, mas para todos os países, inclusive para que todas as pessoas possam ter uma visão diferente desses dois mil anos que foram nesta teoria da Terra esférica e agora espero que vocês tirem suas próprias conclusões.